Olá, o meu nome é Gilberto Carvalho e eu estou aqui para lhe auxiliar a fazer o acesso em nosso site. Vamos começar? Em primeiro lugar, você vai selecionar o navegador da sua preferência. Aqui vou utilizar o Google Chrome como exemplo. Cliquei. Logo após, quando abrir o navegador, você vai na barra de endereços e vai digitar o endereço do nosso site, que é www.ceportoseguro.com.br. Tecle Enter no seu teclado. Quando aparecer essa mensagem, você pode ficar tranquilo. Houve um erro no Google e dentro de poucos dias a situação já vai estar normalizada. Mas enquanto isso, você pode continuar fazendo o acesso em nosso site seguindo o seguinte passo. Você vai clicar aqui onde diz detalhes, na parte inferior da página. Clicou. Logo após, você vai nesta opção, na última linha, onde diz visite este site não seguro. Clique nesta opção e pronto. Você já vai ser redirecionado à página da escola. Como eu disse, podem ficar tranquilos, pois não há nenhum tipo de vírus que vai prejudicar vocês. Esperamos que logo logo essa situação já esteja solucionada. Agradecemos a sua compreensão. Saúde e paz para todos. Agradecemos a sua compreensão.